Nós vamos apresentar como que você pode preparar o álcool gel 70% antisséptico, que é esse produto aqui que nós obtivemos. Ele é bem transparente e está numa concentração correta. Aqui eu estou colocando ele nesse becker só para dar uma ideia visual da viscosidade que nós obtivemos. Esses 70% são em massa. No Brasil, o rótulo dos produtos vem escrito 70 graus INPM. Esse INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas e eles definiram que esse grau é uma porcentagem em massa, ou seja, é o álcool 70% massa-massa, que significa que você tem 70 gramas de etanol puro em 100 gramas da mistura com água. Então, a única coisa que você não pode confundir é achar que esse álcool é 70 graus GL, porque isso é uma porcentagem volume-volume. E se você quiser falar em grau GL ou ABV, que é quase que a mesma coisa, saiba que nós estamos falando aqui do etanol 77 graus GL. Mas para você ter uma ideia, essa tabela aqui mostra a relação entre um e outro. Você pode ver que o álcool 70% em massa é o mesmo 77 em volume. 77 aproximadamente, claro. Se nós formos ver mais abaixo dessa tabela, dá para ver que o álcool 92,8% em massa é o mesmo 96% em volume. Então, nós vamos iniciar o preparo usando esse álcool 92,8 INPM, que nós acabamos de ver que é o 96% se for em volume. Com a legislação atual, esse álcool e o álcool 70% líquido, eles são proibidos de serem vendidos nos supermercados. Essa informação está inclusive escrita no rótulo dele. Esse 92,8% aqui eu comprei em atacadistas. Já o 70% você pode encontrar em lojas para produtos para hospitais, etc. Se você não tiver ele disponível, você pode também destilar aquele álcool diluído que é vendido no supermercado para limpeza, conforme nós já mostramos aqui no canal. Bom, sobre o álcool etílico combustível, ele também é acessível e tem uma concentração entre 92,6% a 93,8% por lei. Mas, infelizmente, ele pode conter até 3% de hidrocarbonetos e, por essa razão, você deve evitar usar ele para qualquer finalidade que envolva contato com a pele ou com o corpo. Então, para nós começarmos, nós vamos colocar 756 gramas do álcool 92,8%, ou se você quiser chamar ele também de álcool 96 GL, tudo bem, é a mesma coisa. Mas, para evitar a confusão aqui, nesse vídeo eu vou começar a falar as concentrações só em porcentagem em massa. E, depois, você completa o volume até obter um quilo, ou seja, 1000 gramas. Feito isso, você pode dar só uma misturada. Essa misturada gera bolhas, isso é normal. E já está pronto o álcool 70%. Aqui eu tenho um frasco vazio de um álcool 70%, que nós já utilizamos. Daí eu vou transferir o conteúdo para ele usando um funil. É importante guardar em um frasco tampado, porque quanto mais esse álcool vai evaporando, mais a concentração dele diminui. Basta você pensar que a pressão de vapor do álcool é muito maior que a da água, e a composição do vapor é muito mais rica em etanol do que em água. Não que tenha um prazo de validade, mas é recomendada a validade de 3 anos para esses álcoois, porque, depois disso, pode ser que a concentração do produto não seja exatamente a mesma que nós preparamos. Claro que você pode colocar em geladeira, e você acaba aumentando esse tempo de prateleira dele. Eu coloquei um pouco numa tampinha e no refratômetro, para nós podermos conferir se ele ficou realmente na concentração que nós queríamos. E o resultado foi 21 brix, e olhando nas tabelas de conversão, nós observamos que esse índice de refração equivale mesmo ao álcool 70%. Eu estou falando álcool, álcool, álcool no vídeo, mas é claro que eu estou me referindo ao etanol o tempo inteiro. Então, feito esse álcool, você pode usar uns 10 ml, que é uma quantidade bem razoável, para você poder limpar bem as suas mãos e fazer a sepsia. Nessa hora, é bom lembrar de esfregar um pouco o antebraço, e deixar o líquido passar por entre as unhas. Depois disso, você deixa evaporar naturalmente, você não seca, porque ele precisa ficar alguns segundos em contato com a pele, para ter uma maior eficiência na desinfecção. O ideal é deixar ele evaporar naturalmente. Por outro lado, o álcool em gel evita o desperdício, e, além de tudo, ele resseca menos à mão. Nós vamos preparar uma formulação aqui, inspirada na patente americana da Lisa Ann, que pertence à Kimberly Clark, que produz um álcool gel daquela linha Clinics. Na patente, a pesquisadora sugere essa composição dos componentes escritos. Esse último ingrediente é o objeto da patente dela, e aqui, como nós só precisamos de uma formulação clássica, nós vamos eliminar o uso desse componente. A formulação dela é muito completa, e para evitar ressecar e irritar a pele, o produto tem acetato de tocoferila, que é basicamente um acetato de vitamina E, tem pantenol também, que é excelente, mas é muito caro, e tem também o extrato glicólico do pó das folhas de babosa, a aloe barbadensis. Desses produtos voltados para evitar ressecar e irritar, no Brasil, os únicos que são mantidos é o extrato glicólico de babosa, que pode ser preparado com glicerina ou com propileno glicol. Em geral, a glicerina é mais cara que o propileno glicol, e o efeito dermatológico é muito parecido. Então, aqui eu estou mantendo a glicerina, mas já estou deixando claro que quase sempre esses produtos comerciais vêm com o propileno glicol mesmo. Outra pequena adaptação feita na maioria dos produtos do Brasil, é que nós aumentamos um pouco a quantidade de carbômero, que é o espessante, ele é um agente formador de gel, e aumentamos em geral para 0,5% e não usamos a hidroxipropilcelulose, que tem uma função bem similar também. E por fim, nós precisamos de um neutralizante, porque para você realmente formar um gel, é necessário neutralizar esse carbômero. Isso eu vou explicar melhor adiante. Para o álcool 70%, o melhor neutralizante para um produto bem transparente, certamente seria o aminometilpropanol. Na indústria, para ele ter um nome fácil para todo mundo poder falar, muita gente chama ele de AMP, ou então de AMP95, só porque a pureza dele normalmente vem na ordem de 95%. No nosso caso aqui, todos esses componentes que nós estamos eliminando, eu vou compensar adicionando no teor de etanol, e a gente precisa compensar para ter uma massa de 100 unidades no final. Eu estou colocando no etanol, porque eu achei que essa formulação dá uma concentração um pouquinho menor que 70%, e então aumentar ele, além de ser barato, e ao mesmo tempo aumenta um pouco mais a eficiência do produto que nós vamos fazer. Então, essa aqui é a composição mais usada aqui no Brasil. Eu vou fazer duas adaptações em cima dela ainda, que vão ser as seguintes. A glicerina mesmo, nós vamos usar só 1%, porque eu particularmente acho que o álcool gel com 2% de glicerina, ele passa a ficar na mão, e você sente uma espécie de oleosidade, que na verdade é um excesso de glicerina. E eu não vou usar também fragrância não, porque além de ficar mais caro, isso é uma verdadeira frescura. Você pode usar, mas eu vou te falar que esses produtos que andam aparecendo por aí no mercado, eu tenho minhas dúvidas sinceras se realmente tem fragrância ali. Então, só reorganizando aqui os ingredientes, nós temos os 4 primeiros, que são essenciais, e os 3 últimos, que ajudam a evitar a irritação e o ressecamento da pele, que é característico do etanol, conforme você vai usando ele, mais vai ressecando. Então, é claro que esses 3 últimos são opcionais. Eu estou mostrando aqui só para você ter conhecimento de como seria o preparo incluindo eles, mas principalmente numa época de emergência de controle de vírus, você não tenha dúvida que eles são completamente desnecessários. Olha, por curiosidade, no comércio vende o álcool gel 80%, normalmente para acender essas churrasqueiras. E esse aí não tem fragrância e nem os hidratantes. Ele pode ser usado também para a sepsia de vírus e bactérias, mas ele vai ressecar mais a pele que os outros. Esse aqui é o carbômero. Ele é um pó branco, um pouco higroscópico. No Brasil, nós conhecemos ele pelo nome de carbopol, mas esse é o nome de uma marca registrada. O nome do produto mesmo seria carbômero. No capítulo 7 dessa referência bibliográfica, o autor descreve o carbômero como um polímero de alto peso molecular constituído de ácido poliacrílico interligado com alilo de sacarose ou de pentaeritriotol. Ele tem entre 56% a 68% do peso dele em grupos ácidos carboxílicos. Ele é representado muitas vezes com essa estrutura. Não é exatamente assim não, porque essa estrutura só descreve mesmo a parte poliacrílica, mas dá para ter uma noção que é um polímero ácido. Quando você neutraliza ele com uma amina, ele aumenta bastante a viscosidade da solução. A amina que nós vamos usar aqui é o AMP, ele é um líquido. Muita gente usa trietanolamina para isso, mas ela não é recomendada. Ela forma um gel muito turvo e nem é recomendada para concentrações acima de 60% de álcool. E claro, nós vamos preparar também um extrato com glicerina e pó de folha de babosa. Então, fora o etanol, nós vamos usar esses quatro ingredientes aqui. Então, vamos pesar o carbômero? Aqui eu estou usando o carbômero 940. Esse é o mais comum do comércio. Ele gera um produto com uma viscosidade até alta. O fabricante diz que dá para obter entre 40 a 60 mil centipóise. Esse carbômero 940 tem uma quantidade mínima de benzeno que ainda permanece residual. Se você quiser um gel ainda mais viscoso, você pode usar, por exemplo, o carbômero 980. Ele permite você obter quase o dobro da viscosidade anterior. Mas ainda tem benzeno residual e você não deve usar isso para produtos que você deve passar na boca. Só na mão e na pele ainda é válido, ainda é aceito pela literatura. O carbômero 996, por exemplo, ele já não tem esse resíduo de benzeno e ele é usado até para espessar a pasta de dente ou o creme para passar no rosto. Nós vamos pesar também o neutralizante. E aqui nós escolhemos colocar 2,6 gramas, mas essa quantidade pode variar um pouquinho. Nós precisamos de uma massa que vai permitir elevar o pH da mistura do carbômero para um valor muito próximo de 7. Em quase todos os nossos testes, 2,6 gramas para essa proporção foi a quantidade exata. E aqui nós preparamos o extrato de babosa. A babosa é uma planta bem estudada. Ela possui atividade antimicrobiana e principalmente anti-inflamatória. Dá para você ver isso em várias literaturas. Você pode já comprar o extrato glicólico e usar ou preparar como nós estamos fazendo. Isso depende muito dos materiais disponíveis para você poder preparar. Outra coisa é que nós vamos preparar uma quantidade aqui para fazer só 1 kg de gel. Mas reescalando o maquinário, daria para você preparar muito mais do que 100 vezes essa quantidade. As folhas da babosa praticamente dissolvem na glicerina. Na verdade é uma dispersão, mas a maioria da cor turva que é gerada são bolhas e não propriamente o material particular do sólido. Então, num becker de 2 litros, nós colocamos 973 gramas de álcool 70% que nós preparamos. Depois nós adicionamos o extrato glicólico. Agora para nós colocarmos o carbômero, nós vamos usar um mixer para ajudar na dispersão dele. Eu já vou adiantar que isso aqui é só para nós conseguirmos fazer mesmo. Mas o sistema mais adequado seria uma agitação mecânica com um motor e uma haste conectada a um disco caulas que permite uma ótima dispersão e homogeneização desse sistema. Essa modelagem matemática da hidrodinâmica do sistema nos dá uma noção muito boa de como funciona esse tipo de hélice. No Brasil, a empresa Só Hélice tem uma expertise muito grande na fabricação desse tipo de haste. E convém muito dar uma olhada no material deles para aprender um pouco mais sobre esses dispositivos. Eu aprendi bastante lendo. Eu agradeço ao Henrique Linhares por nos ceder esse vídeo aqui para a apresentação no nosso canal. Bom, voltando ao nosso sistema adaptado com o mixer, você vai ter que fazer adições bem graduais do carbômero para tentar evitar a formação de grumos. Se formar, você vai ter que agitar bastante até ter uma boa dispersão. Aqui nesse momento do preparo, dá para perceber um forte odor de etanol. E aqui provavelmente tem uma perda de etanol, porque como eu já disse, a composição do vapor é muito mais rica em etanol do que em água. Eu até sugiro você preparar um etanol 74% para depois poder fazer o álcool gel, porque esses 4% devem se perder quase tudo nessa etapa aqui. Eu parei aqui no meio do processo para mostrar os grumos que se formam, é normal isso, mas significa que você deve continuar a agitação até eles desaparecerem. No vídeo eu acelerei o procedimento, mas eu fiquei aproximadamente 5 minutos fazendo isso. Se eu tivesse uma hélice mais eficiente, isso diminuiria o tempo, e certamente nós perderíamos menos etanol durante essa etapa. Aqui você pode perceber que tem muita bolha, mas os grumos desaparecem totalmente. Antes de adicionar o neutralizante, eu tomei um pouquinho da nossa solução para fazer a análise do pH, e olha só, o valor está bem baixo, está 4,5. Nos mostrando que o carbômero realmente é ácido. Você precisa ir adicionando o AMP, agitando, medindo o pH, depois você adiciona mais um pouco, mede o pH novamente, continua agitando, você vai fazendo isso várias vezes até obter um pH próximo de 7. Aqui, depois de saber que a quantidade necessária era 2,6 gramas, eu adicionei tudo de uma vez só para mostrar essa transição da viscosidade pela alteração do pH. Assim que nós adicionamos, a viscosidade já aumenta bastante, e o nosso mixer praticamente não dispersa mais nada. O gel parece bem turvo aqui nessas imagens, mas eu te asseguro que a turbidez dele é baixa. É porque o diâmetro do becker é grande e dá essa impressão. O fenômeno que ocorre aqui é porque nós estamos vendo por um caminho ótico muito longo. A lei de Beer-Lumber nos mostra que a absorção de luz por espécies absorventes aumenta muito em função do caminho ótico. Para te dar uma outra noção disso, eu vou colocar esse gel em um becker bem menor, esse é um becker de 50 ml, e dá para ver que a turbidez é bem baixa para esse tipo de produto. O carbopol é usado para fazer vários produtos. Um bem comum é o gel fixador de cabelo, que vem junto normalmente com outro polímero solúvel em água, que é a polivinilpirrolidona, também chamada de PVP. Nesse momento dá para ver que tem muitas bolinhas pequenas no nosso produto. Isso é bem comum, principalmente depois que você acaba de preparar o gel. Depois de um tempo, o produto vai continuar com bolhas, mas a tendência delas é irem diminuindo na quantidade e ficando bolhas um pouco maiores. Eu vou medir o pH do gel só para te mostrar que nós obtivemos por volta de 7. Aqui está 6,9 e está um ótimo valor para o que nós precisamos. Nós vamos concluir o processo analisando a concentração de etanol nesse gel, colocando um pouquinho no refratômetro. Aqui dá para ver que a nossa refração está em 20,4 brix. Você pode ver que caiu um pouquinho dos 21 brix que nós tínhamos inicialmente. E esse álcool gel aqui, então, vai ter uma concentração entre 65 a 68, aproximadamente. Então, como eu já disse, se nós tivéssemos um dispersor mais eficiente, nós obteríamos realmente alguma coisa muito próxima do etanol 70%. Mas para fins de desinfecção, você pode usar esse produto tranquilamente, que ele vai cumprir a sua função viricida, ou bactericida, ou fungicida, etc. Em casa, é mais difícil transferir esse produto para um frasco com a boca pequena. Na indústria, existem as envasadoras, que são basicamente máquinas que te permitem introduzir uma quantidade de gel, ou de creme, e ela aplica uma pressão diretamente para injetar uma quantidade definida de material no frasco. Aqui eu estou colocando nesse frasco, que é chamado de frasco flip-top, só porque eu quero comparar depois o gel que nós fizemos com o produto comercial que existe por aí. Essas embalagenzinhas cabem, em geral, só uns 50 gramas de produto. Olha só, você pode ver que o nosso produto está com um ótimo aspecto visual, uma concentração de etanol apropriada, o pH está neutro, e uma viscosidade que dá para competir com qualquer produto comercial que existe por aí. Eu confesso que fiquei bem satisfeito com o resultado final. O custo desse produto vai ficar mais barato do que o comercial, mas aqui nós compramos quase tudo no varejo, mas só para você ter uma ideia, nós gastamos cerca de R$ 11,92 por quilo de álcool gel. Nesse valor, nós não estamos contando o custo da embalagem, e é claro, nem o valor gasto com a energia ou mão de obra. Bom, também vale lembrar que a ideia desse vídeo é muito mais inserir uma discussão e apresentar uma possibilidade de produção desse material, do que propriamente encerrar esse assunto. Eu agradeço àqueles que têm assistido e gostado do nosso material, eu também tenho sempre ficado à disposição para responder os comentários dos vídeos. Então, um grande abraço para todo mundo e muito obrigado! 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 Obrigado!